Na Suécia, o Tribunal de Estocolmo condenou o artista francês Jean-Claude Arnaud a dois anos de prisão. Ele é protagonista de um escândalo sexual, má conduta financeira e estopim da crise na Academia Sueca, instituição que entrega o Prêmio Nobel de Literatura. Arnaud é acusado de estuprar uma mulher em 2011. O escândalo surgiu em novembro do ano passado, quando um jornal sueco publicou alegações detalhadas de 18 mulheres acusando Arnaud de estupro, assédio sexual e abuso físico por mais de 20 anos na Suécia e na França. Diante disso, a Academia Sueca cortou relações com o artista e iniciou uma auditoria. Também adiou o Nobel de Literatura deste ano pela primeira vez em sete décadas, medida justificada pela falta de confiança e o enfraquecimento da instituição. Jean-Claude Arnaud tem 72 anos de idade. Ele nega as acusações.